E aí, tudo bem? Aqui é o André Ramos e hoje eu estou na companhia dessa moça aqui, a Suzuki GSX-S1000 GT, uma Sport Tour em puro sangue e a partir de agora eu vou contar para você que faz parte dos melhores motociclistas, tudo e mais um pouco a respeito dessa moça. Então bora para o vídeo sem mais delongas. E aí A GSX-S1000 GT é uma motocicleta que faz parte da categoria Sport Touring, é uma categoria que aqui no Brasil ela não conta com muitos modelos, não conta com muitas rivais, então ela praticamente vai concorrer com a Kawasaki Versys 1000 GT, vai concorrer com a R1250 RT da BMW, mas enfim, são pouquíssimas as motocicletas dentro desse universo E a gente vai falar um pouco a respeito das características das motocicletas que habitam esse segmento. Por que Sport Touring? O Sport Touring é porque você tem motocicletas de DNA esportivo, ou seja, essa daqui ela deriva da GSX-S1000, ou seja, da Naked, da versão Naked, que eu vou até deixar aqui a imagem para que você veja de qual motocicleta ela deriva. Só que com uma proposta de pilotagem mais confortável, então você vai ver um Razer no guidão para deixá-lo mais próximo do piloto, para que você não fique muito debruçado como no Naked, talvez, que a proposta dessa motocicleta é oferecer mais conforto. Além disso, você tem regulagens eletrônicas que são aplicadas ao motor para que as respostas de torque e de potência sejam mais equilibradas, para que a motocicleta não seja tão esperta, tão agressiva, tão rápida nas respostas. O acelerador, principalmente, de baixas para médias rotações, uma vez que você precisa ter essa resposta mais tranquila, né, numa condução mais estrada, onde você não está ali, sabe, agressivamente atacando as curvas. Porém, na partir de 6, 7 mil giros, você vai encontrar todo o fôlego, todo o vigor desse motor despejando ali os 152 cavalos e os 10 quilos de torque. Além disso, para destacar, você tem aqui, já de linha, né, de série, as duas malas rígidas, que oferecem bastante espaço para armazenamento de bagagem. Para o Garupa, as alças, para que ele consiga encontrar bastante fixação. E, além disso, você tem um assento que acomoda bem junto com a pedaleira do Garupa, oferecendo um triângulo de pilotagem bastante relaxado. E, falando nisso, né, nesse triângulo, eu vou montar aqui na motocicleta para você ver como que aqui, ó, eu fico relaxadamente em cima da motocicleta, com os braços levemente arqueados, que é o adequado, né. As pernas, elas encontram bastante apoio aqui, tanto junto ao tanque, como também na pedaleira. Então, e fechando esse pacote, você tem ainda essa bolha, que vai conferir aí uma proteção aerodinâmica bastante relevante. Algo que é muito importante, esse desvio do vento, em situações de estrada, em que você fica horas e horas e horas pilotando, e que isso aqui, ao final do dia, vai fazer a diferença. Vamos falar agora um pouco a respeito desse painel, um painel em TFT maravilhoso, que combina muito com a proposta da motocicleta. Um painel em TFT colorido, em que você tem aí uma ampla visibilidade, em qualquer condição, seja diurna ou noturna, e as informações, elas aparecem de uma maneira muito clara. Então, você tem aqui esse velocímetro, que ele, o ponteiro, ele simula, né, um ponteiro aqui, mas tudo nele é digital, né, tudo é em TFT, e apresenta cores muito vívidas, um contraste bastante relevante, principalmente no uso diurno da motocicleta. E aqui, a gente tem as informações, além daqui do velocímetro, conta giros e marcador de combustível, a gente tem aqui na parte inferior, algumas informações referentes a consumo, bateria, autonomia da motocicleta, temperatura, ambiente, ó, tá bem quente agora, hein. Aqui a gente tem o tempo de ride, né, o tempo que a gente tá andando, velocidade média, enfim, é muito completo mesmo esse painel. E aqui, na parte superior, do canto direito, nós temos aqui, os driving modes, então você tem três modos de pilotagem aqui, né, A, B e C. Vamos ali, agora, pro outro modo, controle de tração. Então, a gente tem aqui, ó, cinco modos de controle de tração, mais o desligado, que eu acabei de mostrar ali, que é o OFF. Então, quanto maior esse número aqui, maior a intervenção da eletrônica sobre a roda traseira, ou seja, ele vai detectando de maneira cada vez mais fina o destracionamento, quanto maior essa intervenção aqui. E, além disso, a gente tem aqui, ó, o Quick Shifter, ou seja, o que é o Quick Shifter? O Quick Shifter é o sistema que permite a troca de marchas sem o uso da embreagem. Então, aqui, a gente está vendo aqui no modo ON, mas eu posso simplesmente vir aqui e desabilitar, ó, tá no modo OFF. Agora, eu não tenho mais o Quick Shifter acionado, eu só vou trocar marchas usando, então, a embreagem. Mas eu não gosto desse modo, até porque é muito mais divertido. E, além disso, eu tava me esquecendo de um item muito importante, que é o que você entra nas configurações do painel. Então, aqui, ó, ele permite com que você conecte o teu celular, você faça o pareamento do teu celular com o painel, de modo que ele vai exibir a tela do seu celular e, principalmente, o navegador. Isso daqui é muitíssimo importante quando você, por exemplo, está indo pra um lugar que você não conhece, ou então você tá rodando por uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades onde você corre o risco de você estar com o celular no guidão e ver um bandido, ver um assaltante e levar o teu celular. Então, quando você está com a tela do seu celular espelhada no painel, isso é fundamental. Aí você tem aqui a Shift Light, onde você pode setar aqui a Shift Light, onde você quer que ela passe a ser acionada, né? Então, aqui tá no modo de piscar, você tem aqui a rotação, então, onde você quer que ele comece a piscar, onde ele vá fazer o aviso, né, do momento de troca de marcha. E aqui embaixo, esse Sub, ele indica o momento em que ela vai começar a entrar na Red Zone, ou seja, no momento em que você tem que já estar preparado pra fazer a troca. Aqui você tem um aviso, né, de serviço, quando você tem que levar a motocicleta pra fazer a sua revisão. E aqui você tem uma série de outras informações, como brilho, a opção de day e night, né, quando o painel ele muda do branco pro preto durante a noite, as unidades, enfim, é muita coisa que esse painel aqui oferece, você vai brincar bastante com ele. E além disso, fechando esse pack de eletrônica embarcada que a motocicleta apresenta, a gente tem o ABS habilitado pra curvas. E esse é um recurso fantástico pra segurança do motociclista. Porque esse sistema, ele vai fazer a dosagem da força de frenagem aplicada, tanto na roda dianteira como na traseira, de uma maneira a que leve em consideração a inclinação e a velocidade da motocicleta. Porque nessa situação, que é a mais crítica pro motociclista, se você tem apenas um ABS convencional, onde ele não está habilitado pra entender o ponto de frenagem na curva, ele vai impedir apenas o travamento da roda, mas não impedir que a motocicleta tenda a ficar em pé, consequentemente perdendo a trajetória. Com esse sistema de ABS habilitado pra curva, ele vai permitir com que você, numa situação emergencial, estando no apex da curva e estando dentro do raio da curva, que você mantenha a trajetória e também sem correr o risco das suas rodas travarem e consequentemente você escapar. E claro, por se tratar de uma motocicleta com vocação estradeira, e uma motocicleta extremamente premium, ela não poderia deixar de ter alguns itens que fazem bastante diferença e agregam, claro, muito valor à pilotagem, ao conforto e à segurança. O primeiro deles é o Cruise Control, ou seja, você tem um recurso, o tal do piloto automático, onde você, a partir do momento que ativa o sistema, você consegue não apenas estabilizar uma velocidade, travar uma velocidade, mas sim você faz essa regulagem de velocidade, tanto pra mais quanto pra menos, através desses botões aqui no punho esquerdo. Mas claro, se você precisar intervir no funcionamento, na ação do Cruise Control, bastou um toque no freio ou na embreagem, que aí a motocicleta novamente está sob o seu comando. E aí, você querendo novamente que o Cruise Control volte a estar acionado, basta um toque novamente no punho esquerdo, pra que ele tome novamente o controle da velocidade da motocicleta. Isso é muito conforto. Outras coisas importantes, iluminação Full LED dessa motocicleta, Então, o farol na estrada vai oferecer não apenas uma excelente visibilidade, mas também tornar você mais visível aos outros veículos. A gente tem também aqui a tomada USB, pra gente carregar os nossos get-gets eletrônicos. E por fim, o lampejador, que é muito importante, tanto em situação de estrada, como também na cidade. Agora, vamos falar um pouco a respeito da parte ciclística dessa motocicleta aqui. Aliás, é impressionante. Eu fico até meio sem palavras, porque eu já tive a oportunidade de vir rodando com essa motocicleta aqui, peguei um terço de estrada, e eu fiquei impressionado como que os seus 226 quilos, e esse peso em ordem de marcha, como que eles desaparecem, em virtude dessa ciclística extremamente acertada dessa motocicleta aqui. Eu até comentava com o Léo, o Léo é quem está gravando aí, enquanto tomávamos um café, como que a sensação que eu tenho é de estar pilotando uma moto 300. Tamanho, não, não estou exagerando, tamanha leveza dessa moto aqui. É impressionante. E aí você entende por que você, né, Teló, gosta tanto da GT. Primeiro, ela traz um quadro Delta Box em alumínio, um quadro que ele é oriundo de motocicletas de competição, então a Suzuki trouxe esse DNA Racing, e aqui a gente vê essa herança esportiva da motocicleta para uma moto voltada à estrada, um subquadro treliçado, que além de agregar beleza ao conjunto da motocicleta, ele também traz leveza, traz muita leveza, porque você tem menos peças metálicas aqui atuando, sem contar que esse sistema de fixação a parafusado, ele vai deixar a motocicleta mais estável. E falando em estabilidade, esse tipo de quadro, ele usa o motor como elemento de ampliação da rigidez do conjunto. Então imagina, você tem além das traves do próprio quadro em si, conectadas à frente da motocicleta, você tem o motor atuando como um elemento estrutural de rigidez, de ampliação da rigidez. Então você tem aí já um conjunto que amplia sobremaneira a estabilidade da motocicleta, e também, em virtude do acerto de ângulo de caster, de trail, da distância entre eixos, você vai ter aí uma combinação muito feliz para deixar a motocicleta muito, mas muito ágil mesmo. E falando em agilidade, a gente tem aqui um garfo invertido, maravilhoso, além de ter um design muito bonito, ele oferece também muita rigidez e performance, consequentemente. Pinças de freio aqui na frente, brembo, de fixação radial, quando você tem a pinça fixada na porção inferior da bengala, essa fixação chama-se radial, porque está em sentido radial a de rodagem. Pinças, brembo, belíssimas, os discões duplos na frente. Rodas de liga leve nas duas rodas. Esse quadro de alumínio aqui também, esse quadro elástico de alumínio também, ele ajuda bastante no conforto, no âmbito de leveza, de rigidez, de estabilidade, porque ele, em conjunto com a fixação do monomorcedor traseiro, usando o link, isso ajuda muito no trabalho de você ter uma absorção de impactos bastante progressiva. E isso, quando a gente fala numa motocicleta que está vocacionada para viajar pesada, com carga, com garupa, isso vai ajudar demais o conforto e, no final do dia, a sensação de bem-estar, de você ter gastado pouca energia, de você ter sofrido pouco durante a pilotagem com a motocicleta. E, fechando o conjunto, a gente tem esses pneus Pirelli Diablo Rosso, que, além de terem uma composição de borracha e de sílica bastante agressiva para os Sport Touring, ele oferece também muita estabilidade quando a motocicleta está em pé. Então, você andando a 180, 190, 200 km por hora, é a sensação que você pode tirar a mão do guidão que a motocicleta vai permanecer estável. E, claro, que a hora que a gente entra em curva, ele dá mais que conta do recado. E agora, vamos falar a respeito de um item, claro, que a gente gosta muito, né? Motor, mecânica. Então, a GSXS 1000 GT, pois é, uma motocicleta de mil cilindradas, mil centímetros cúbicos, ela traz aqui, no coração, um motor de quatro cilindros em linha, quatro cilindros em linha, né, que produz aquele ronco, que traz, né, aquele apetite de acelerar tão gostoso, duplo comando de válvulas no cabeçote, ou seja, um DOHC, arrefecimento a líquido, injeção eletrônica, uma série de elementos eletrônicos dentro desse motor, né, que vão trabalhar em conjunto para que ele obtenha a máxima performance, a máxima economia e a máxima eliminação de ruídos e também de emissões. Esse motor aqui, ele já é homologado para o Promote 5, então, ele é extremamente limpo e isso que é muito bacana, como a tecnologia, né, como a junção tecnológica entre mecânica e eletrônica contribui para chegar a resultados extremamente expressivos, combinando performance e essa relação amistosa, amigável com o meio ambiente. Então, aqui, a gente está falando de um 4 cilindros que desenvolve 152 cavalos, mais de 10 quilos de torque e que, claro, com toda essa expressividade, não é de se espantar o desempenho e o prazer de pilotagem que essa motocicleta oferece. Hoje, eu tive a oportunidade de rodar com a Suzuki GSX-S1000 GT, uma Sport Tour em puro sangue extremamente bem acertada. Como eu disse anteriormente e ressalto, a sensação de leveza, de estabilidade, de facilidade de condução que essa motocicleta oferece é singular. Não é babação de ovo, não é que está aqui puxando brasa em demasia para a marca e para a motocicleta, mas é porque eu, de fato, senti isso. E, mais uma vez, Teló, não é à toa que você é tão apaixonado por essa motocicleta, porque é uma moto incrível, design, matador, parece a frente de um Transformers, né, parece que daqui a pouco ela vai se montar, que vai ficar em pé. E, além disso, com muita eletrônica, que amplia, sobremaneira, a segurança, o conforto, a facilidade de condução, painel em TFT, Quick Shifter, que é uma delícia, né, você estar operando a motocicleta sem precisar usar a embreagem. E, além disso, aquele ronco, o barulho, né, do Quick Shifter entrando em ação, cortando a ignição da motocicleta no momento da troca, então ela dá aquele estouro, né, então é demais. Enfim, extremamente estável, ágil demais, um centro de gravidade muito bem equacionado, as malas que já vêm, e claro, se você vai usar a moto no seu day by day, e ela vai super de boa também para isso, você pode sacar as malas para você ter mais desenvoltura, para trafegar pelos espaços mais apertados da cidade, né, como nos corredores. Enfim, um produto muito legal, muito, assim, não é à toa que é uma motocicleta que rende tantos elogios da mídia especializada, dos meus colegas que já tiveram a oportunidade de andar com ela, mas eu tenho certeza que se você tiver essa possibilidade, você vai estar comprando uma moto excelente. Muito obrigado por você ter ficado comigo até este momento, eu sou o André Ramos, aqui na produção, obrigado também aos meus parceiros de trabalho, Leozinho Vincenzo, Laertes Torrens, e até o próximo vídeo. E claro, aquele pedido final das três moraisinhas, assina o nosso canal caso ainda não tenha feito, deixe o seu like, compartilha com os seus amigos, e os seus comentários são sempre muito bem-vindos aqui abaixo. Fica com Deus, pilota com juízo, afinal de contas, fazemos parte dos melhores motociclistas, e sim, temos de dar o bom exemplo. Tchau!